Sabem, eu hoje estava aqui a pensar... Que penses? Oh! E se em vez de jogarmos um jogo simplesmente engraçado, jogássemos tipo uma cena boé séria. E vamos ignorar que eu acabei de jogar o Monstrum, ok? Assim um jogo que respondesse às perguntas mais importantes da vida, como... E se o Sonic fosse um pássaro? E é aqui que entra o Velocity Wings, o jogo que nos vai dar a resposta que precisamos. Mas será que é a resposta que queremos? Vamos ver. Este jogo é muito simples, é só usar o Space. E para quem já jogou a Flappy Bird, ou melhor dizendo, para quem já teve a honra de jogar a Flappy Bird, vai conhecer a mecânica deste jogo. Isto é basicamente um Flappy Bird com esteroides. E o pássaro apanha-anejo, como o Sonic, não é? Ok, ok. Faz aqui uma... Oh! Este é um Flash Game. É um daqueles jogos que é... Uau! Ei lá! Ok, um dia quantos anéis é que conseguimos apanhar. Vai, Sonic! Apanha essas roscas! Isto é aquele tipo de jogos que... são extremamente simples, mas que... preciso... uma certa sensibilidade, vá, para apreciar... Bolas! Eu só preciso de usar uma mão, mas se usar uma pássula esticular, já não consigo fazer isto como deve ser. Sensibilidade, vá! Tom! Uma certa sensibilidade... sensibilidade... para... como eu estava a dizer, não sei quantas tentativas atrás... uma certa sensibilidade artística, talvez, para conseguir apreciar o requinte que é este jogo. Uma certa intuição... Tão! Intuição artística, talvez. Um certo... Mas eu não sei qual. Percebem? O pato é um pássaro... e faz que o A... Não! Mereci perder esta. Como ouvindo, Sonic! Se bem que, tecnicamente, tu não és o Sonic. Como é que eu te vou chamar? Vai, passar... Ah! Vai, passaruonic! Não sou muito bem, depois não. Se cá, vamos apreciar para... Onic? Niponic! Ah! Hum, que apropriado! Vocês ainda não sabem porquê que é... Ui, ui, ui! Vocês ainda não... Ui, ok, ok. Vocês ainda não sabem porquê que é apropriado, mas vão saber dentro de uns dias. Não! Mas for já é segredo. Ok. Contuação máxima. Quanto é que fizemos a bocadinho? 76? Não! Esta parte é mesmo Flappy Bird. Vai, Pony, que apanha essas argolas? Oh! Ok, ok. Eu, por acaso, não joguei Flappy Bird. O oficial, pelo menos. Não! Joguei versões indie, acho eu. Uma, pelo menos. Esta! Se calhar foi esta. Mas sei que a diferença entre esta é que este pode andar no chão. Acho que o... A rabola, tipo, como a Sonic, não é? Acho que o original não faz isso. Ok. Vamos ver. Vamos a ir bem. Ui, ui, esta parte. Mas sei que muita gente, eu li os memes do Flappy Bird. Sei que muita gente ficou bastante frustrada com o jogo. Quer dizer, não sei porquê. O jogo, imagino que possa ser tão frustrante. Imagino que o jogo possa ser frustrante, não é? Mas, se a pessoa está frustrada com o jogo, não joga mais. Pronto. Vai jogar outra coisa, não é? Mas pronto. Ah! Última tentativa e ficamos por aqui. Tentar bater o Shane. Porque ao Shane ganhavas uma vida no Sonic. Flappy o quê? Flappy Jam! Olha outra vez, Flappy Jam. 144! Tive sorte com o tipo de... Uou! Ai, não sei o que dizia ali. Outra vez! Estou sabendo. O jogo está com pena de mim. Ok. E 303. Ok, já me estou por contente. Depois Flappy Jam, isto devia ser um daqueles gems. Ah, que pena. 317. Com desafios, a ver o que é que fazia o melhor clone de Flappy Bird. Ou assim. Ok. Estão pornico. Já comeste os calamares que cheguem. Caso não era mal até. E pronto. Vamos ficar por aqui por hoje. Este é um vídeo assim mais curto. Este jogo é um jogo flash. Portanto é grátis. E eu vou pôr o link na descrição do vídeo. Para vocês também poderem jogar no vosso browser de internet. E experimentem. Eu gostei. Gostei do jogo. Está bem feito. Consegue uma boa mistura entre Flappy Bird e Sonic. E era isso que pretendíamos. Portanto acho que no final de contas acabou por responder à questão. Como é que seria se o Sonic fosse mesmo um pássaro. E penso que isto está uma representação muito fiel do que seria. Então o Sonic se fosse um pássaro. Muito bem. Então nós vemos no próximo vídeo. Desde já muito obrigado a todos por assistirem. E até lá. Tudo bom para vocês. Tchau. 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 Tchau.